Hoje já editei um vídeo, soltei no canal aí O nome do vídeo é o milagre de Michael Vocês vão ver o que o Michael fez ontem aqui Vai ali, beleza? Tá lá no vídeo Que bolão, matou o Michael Mas não colocou Álvaro Signori, manda um salve pra Água Doce, Santa Catarina E pra Thalita, por favor Tá salvado, Álvaro Signori E Santa Catarina, que bolão do Michael Nem acreditei que ele foi nessa bola Que série que fechou o Michael de Teixeira de Freitas Absurda a trancada do Michael Rapaz, as três bolas foi difícil Três a um É dois mil quem fizer três Placar de série Vou fazer pra vocês também aqui Vou fazer um placar de série aqui pra vocês também Pra ficar legal Os primeiros movimentos aí Baianinho contra Michael Estamos ao vivo Essa mesa aqui é mais apertada do que a lá de baixo Do que a mesa de ontem Beleza? O meio então dela é Passa só wi-fi no meio dela É impressionante Falando do meio Michael já matou uma bola no meio aí Enquanto isso eu vou corrigindo aqui pra vocês Criando o placar de série, beleza? Olha o corte, cê é doido Baianinho e Michael vão até na mesa dura Vão de corte, vão de tudo quanto é jeito Tô criando um placar de série pra vocês Beleza? Beleza, galera? Só um minutinho Galera, em cima do papaguara tá o placar de série Meu Deus do céu 1x0 o Baianinho de maior no meio Difícil essa bola, hein? Série curtinha aqui, hein? Fizer três Série curtíssima Não dá nem tempo de respirar Galera, é o seguinte Eles não vão jogar apenas uma série Pelo que eu entendi, beleza? Mandando um salve aí pro Caio H Pito, tá sempre nas lives Matheus Isso, o meio significa que esse meio Passa só a bola, beleza? Eu entrei na live com 58 pessoas Já temos bastante gente na live Hoje parece que não vai ter travamentos Porque a gente tá numa região aqui Que o Wi-Fi fica melhor É pra gente ir em cima do estabelecimento E já mandou uma descolada nervosa ali o Baianinho Salve, Matheus Salve, Matheus, Jesus, Santos Falagado, Gustavo, Henrique Tamo junto Matou a bola descolando agora Só viu Bico Baianinho O jogo acabou de começar Nossa, é quem faz três Nossa O Michael já foi igual um doido nessa bola aqui A mesa é apertada Esses meios praticamente já é defesa automática Meu Deus Que bolão do Baianinho Acertando o braço aí O Baianinho de uma hora Eu falei que esse meio é duro É duríssimo E a bola que passou o Baianinho Não costuma passar esse tipo de bola Mas nesse meio aqui é muito difícil mesmo E olha só o que eu tava falando O meio é tão duro que o Baianinho errou a bola E o Michael errou a bola mais fácil ainda Vai pra defesa O Baianinho de Mauá Você vê a bola fácil que errou o Michael ali É porque o meio é duríssimo Tinha quem faz três Dois mil Só que eles vão jogar várias séries Entendeu? Pelo que eu entendi No momento Um a zero Pro Baianinho de Mauá Passou a defesa aí O Baianinho Ficou no jeito pro Michael É Essa bola Dificilmente Fica sem dinheiro galera Caio Lins Manda um salve pra Os Got Boys Do Discord Tá certo Caio Lins Grande abraço Ali Ferreira Também na transmissão aí Agora é 10h50 da noite Baianinho Contra Michael Na sua tela Que descolada do Baianinho Baianinho com sangue nos olhos Nesse início de partida Eu vou corrigir o placar pra vocês Um a um Nossa senhora Mais um bolão do Baianinho Será que vai arrochar? Com certeza vai arrochar Essa bola pra dentro Nossa senhora Que trancada do Baianinho de Mauá No momento Pra cima do Michael Rafael de Andrade Mandou Superchat aí Obrigado Bruno Henrique de Itumbiara Quer jogar com o Baianinho Sinoquinha do Goiás Aí sim Só aparecia aqui Em Diadema Ou lá em Ribeirão Tentou dar toque De bola na mesa A mesa dura O Michael passou O Michael passou a bola O pessoal de Jucurosu Laércio de Jucurosu É a terra do Michael Está na live presente aí Grande abraço Vixe, olha como a mesa é dura Olha como a mesa é dura galera Foi dar toque de bola A sorte do Michael É que essa branca ficou Difícil de mexer no 4 Vamos ver como é que o Baianinho prepara Se é no meio fácil O Baianinho já forçava pra descolar Agora nesse meio duro aí Vai ter que ser bem preciso mesmo Nossa senhora A bola cai em câmera lenta Já tome a rocha pra cima do Michael O Michael começou um pouco frio esse jogo aí É verdade que o Baianinho estará em Itaquera Dia 8 do 8 Eu não sei não Chama lá O Baianinho na página dele No Facebook Pra ele estar te respondendo Beleza? Nossa Primeiro suicídio do jogo Acabou dando o Baianinho E foi pra nega Sim, começou a chover aqui Quem fizer essa Vai levar a primeira série O placar de série Tá ali de preto Entre o papaguaro e o placar maior Por enquanto Zero a zero Nossa Rolão bonito do Michael Parece que acertou o braço Galera Galera Hoje o jogo diminuiu Não, não é o jogo de 16 mil O jogo é 2 mil Quem fizer 3 Beleza? Forçou a bola pra dentro Ali o Baianinho Não aceitou Acabou defendendo as duas O pessoal não gosta muito desse placar Vou tentar dar uma Ajustada no outro placar Acho que vai ficar melhor Salve Paulo Henrique Um show Seu canal Manda um salve pra mim A galera de Uberlândia João Lucas Opa Você vê que eles tem que fincar a bola pra dentro Que a caçapa é dura mesmo Chama na defesa o Michael E a bola Correu bastante Que essa mesa corre muito Salve Paulo Henrique Sou fã do seu trabalho Valeu Obrigado Abraço Trabalhar vendo essas feras aqui É uma É um prazer mesmo Imenso Jarrão Calefra Mafiaram o Baianinho Já tinham mafiado o Vagnão Não entendi Fernando Lima Seu canal é top Valeu Obrigado O pessoal tá curtindo aí Os vídeos Hoje eu postei um vídeo editado Faz tempo que eu não postava Que é os vídeos que fazem Aquele estouro de audiência Sobrou a bola pro Michael Nossa Senhora Começa na frente aqui o Michael Nas séries, beleza? Vamos dar uma editada aqui Acha que o Rafinha De cá Se eles tem futebol Pra sua turma aí Meu Deus Que bolão do Michael Ele vai socando Ele dá até um chutinho Pra trás ali Galera Pra saber se eles jogam Entre os feras Tem que jogar entre os feras Porque olha só O que acabou de fazer o Michael No meio arrochado desse Dando toque de bola Pra frear o bolão Já começou a firmar o braço ali Michael Teixeira de Freitas Uma série curtinha Quem fizer três Beleza? Vamos ver se eu consigo Colocar o outro placar Só que esse placar aqui Eu não tenho a foto Deixa eu ver se eu consigo Colocar uma foto do Michael Aqui Olha lá Fica nada a ver Galera Eu vou ver se eu consigo Achar uma foto do Michael Enquanto o Michael Está destruindo As bolas Show de bola Aí a tacada do Michael Nossa senhora Preparou Na cara do três Esse meio é duríssimo Ele já vai matando E defendendo Você vê que Os jogadores não vão Com aquela firmeza 100% nesse meio Porque o meio é duro mesmo Pico do baianinho de maior Vai ter que rezar O balão defender E defendeu Cara, vou ter que deixar Essa foto aí do Michael mesmo Meio massa Não, não Sobrou fácil Não Meio passado Essa bola aí Esse meio é muito duro Eu falei que sobrou fácil Mas esse meio aqui Não existe bola fácil Marcos Rodrigues E o gladiador O gladiador está lá No evento do cabeção Doze mil agora Marcos está mandando um abraço Para a galera De Teixeira de Freitas E Jucuruçu, Bahia Enquanto o baianinho Mata e descola Para quem não sabe O Maicon não nasceu Em Teixeira de Freitas Nasceu em Jucuruçu E que capricho Que capricho do baianinho Levou aqui perto da bola Sete Meu Deus Que trancado do baianinho De Mauá Os irmãos dele E família João Lucas O bruxo é foda Jucilei Maicon monstro Dois monstros Jogando aí O jogo de bolinho Jogo totalmente silencioso Aqui em cima Engraçado Que descolada Do baianinho De Mauá Vai sobrar Aquelas bolas No meio Que é perigosa Cadê o João Paulo O João Paulo Está lá em Sorocaba Galera É galera Vocês vão ver Eles errar bastante Nesse meio aqui É porque é o meio Mais duro do Brasil Viu Eu só às vezes Vê eles errando E corneta Mas é porque É o meio Mais duro do Brasil Nunca vi um meio assim É isso que eu É isso que eu Estava explicando Às vezes o pessoal Fala Ué mas Estão errando Essas bolas Parece que é fácil E mesa mole É fácil Duite Cheira de Cheira de O cara já está Matando as bolas Que ele está Duríssima 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 A lá de baixo Já é considerada Dura para muita gente A daqui de cima Então É uma pedra Duríssima Yuri Ferreira Mandou Aí o Superchat Valeu Obrigado Tipo Firmeza Do Michael Nessa bola E vai sobrar O terror Dos tacos fortes Que é esse meio Nossa senhora É Duríssimo Tem que pegar Só Que capricho do Baianinho Para pifar na série Dois a dois Quem fizer Leva essa segunda série Galera Desculpa O logo Toma agora Manda um salve Para Valer De Ju Que é Ian Tá certo Se puder falar Para o Baianinho Baianinho O Baianinho Tá jogando Se eu falar Com ele Ele vai achar Que eu tô Querendo desconcentrar Ele Terra News TV Terra Nova As vezes As vezes Vai achar Se eu ficar falando Com o jogador Enquanto ele tá Jogando Pode desconcentrar Beleza Já descolada Que deu Maio Nossa Pegou Diferença Agora Não pegou Nem bico No meio Parabéns Pelo canal Sou seu fã Baianinho De Mauá E do mundo Da sinuca Valeu Obrigado Terra News Pegou Pico A bola do Baianinho A mesa é dura Mesmo A mesa é duríssima Vamos saber Pro Arealva São Paulo Jonas e Caras Valeu Professor Jonas Nossa Tentou Arrochar O Maicon Vamos ver Como é que fica Essa branca Vamos ver Como é que tá A bola ali Pelo jeito Ficou Difícil Minha mesa É muito dura Jânio Nuna Tá mandando Uma mensagem Em inglês Eu já leio Pra vocês Se fizer o Baianinho Leva essa segunda Série Nossa Que fina Do Baianinho O patrão Falou Não existe Matar Essa bola Canal do Arthur Manja Mandando um real E o Baianinho Fez essa segunda Série Pra quem não tá Entendendo nada O placar de série Tá Embaixo ali Eu vou zerar ali Vou colocar aqui Um a um De série E o jogo Volta Sem ninguém Na vantagem Beleza Vocês vão ver Eles passarem Bastante bola Aqui Que a mesa É duríssima E aparentemente Acabou Acreditando Que tá defendido O Baianinho Mas pelo jeito Vai pra cima A mesa Oxê Caiu Foi rolando Essa bola Olha o tanto Que corre Essa mesa Achei que não ia Preparar Acabou ainda Preparando O Maicon Meu Deus Que bola Do Maicon Quase Suicidão Salve aí Jânio Como o Maicon Tá jogando Eu não vou poder Atrapalhar ele Beleza Me perdoa Se não Pode achar Mas pode achar Que eu tô desconcentrando Se eu chamar ele Aqui pra responder Vocês Beleza Vamos Salve pro Rui De Medeiros Neto Canal Ator Enquanto eu falo Já matei um bolão Ali Um Baianinho De Mauá E acabou Não dando Sorte aí Nas bolas Que sobrou Galera É uma Desculpa Limpar Rui Que sobrou аг O Lourinho que está em casa, com certeza ele está assistindo. E você, Josiel, que não perde nenhuma. Tamo junto, meu patrão. Um forte abraço aqui. E o Paulo Henrique aqui, sempre apresentando essas duas feras. Sempre. Muito bonito ver eles dois jogarem. Boa noite para todos vocês que estão assistindo nós. Mandou o seu recado ali, o Eduardo. Matou uma bola rolando, o Baianinho colocando. E errou uma bola teoricamente fácil, galera. O Maicon falou, achei que só eu que errar. Nossa senhora, a mesa é dura, mas uma hora ela aceita. É, uma hora ela aceita, galera. Porque está frio, o Paulo Pessoa está frio. Mas não vai esquentar o sangue. É. É que aqui está muito silêncio, é mais difícil esquentar, né? Daqui a pouco esquenta. Está frio aqui em cima também. Aqui é o último andar, galera. Já está frio em São Paulo, imagina. Aqui em cima. Nossa. Que bola bonita no Maicon. Ficou no jeito as duas. Você vê como a mesa é dura. Quem suicidar no meio, o outro tem que dar 100 reais. Não é possível. Se der branca no meio, tem que ganhar parada. Porque é muito difícil. Que mesa é essa? Os tacos fortes passando, bola fácil. Para vocês verem como a mesa é duríssima. Já considerou a série ali, o Baianinho de Mauá. Deu 3x0 agora o Maicon na série. Dois a um. Está de certo. Mais um de Teixeira de Feitas e já arrochou a bola ali. O Baianinho. A bola pegou tão esquecida que nem efeito não pegou na bola. Essa mesa é feita para os dois brincar. O Eduardo disse que mandou fazer para os dois. Mandou apertar. Galera, por enquanto, Thales Teixeira mandando salve para Minas Gerais. Vinícius Ferreira. Salve, Vinícius. Que bolando. O Maicon diz, colando e deu azar. Empurrou para a boca, ela saiu de novo. Boa noite, parabéns pelo trabalho. Manda um salve para o Natal. Pedro Ricardo, Rio Grande do Norte aí. Em peso na live. Obrigado. Um abraço. Para toda Natal. Todo o pessoal do Nordeste, do Norte, do Brasil. Pessoal do Rio de Janeiro na transmissão. Rio Grande do Sul. Nicolás Pires. Chegamos, Paulo. Opa. Vou ver se eles abrem aí para vocês. Porque aqui... Já vou falar para o patrão. Abrir aí para vocês. Nossa. Que bolão do Baianinho. Soltando a branca. Michael falou em bola bem matada. É. 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 Você vê o tanto que eles estavam matando uma mesa dura ontem. Essa aqui. Essa aqui não é dura não. É uma rocha. E olha o jeito que matou o Michael. Quase matou de duas. Se é na mesa mole, já matava de duas. Olha só. E se é na mesa mole, já suicidava essa aí também. Tem essa vantagem também. Vocês viram que até agora só deu o suicídio aí o Baianinho, né? MC Shell. Paulo, me coloca como moderador. Divulgar o link da música. Opa, MC Shell. Eu estou com esse aplicativo aqui. O Camera Fi. Eu estou sem meu outro celular. Tá bom? Mas na próxima live eu vou trazer meu outro celular. Eu consigo deixar você com o moderador sim. Beleza? Desculpa aí. Essa live eu não vou conseguir porque eu só estou com um celular aqui. Não estou com o meu outro. Que bola que acertou no meio aí o Michael. Acompanha o trabalho da MC Shell lá. Ele tem a página Sinuca de Bico no Facebook. Que é a estourada lá de sucesso, tá? Em divulgação na sinuca. Ele também tem a página no Instagram. Começou há pouco tempo. Já é um sucesso também. E, claro, ele tem o seu trabalho profissional aí. Como cantor e compositor. Então quem puder dar uma ajuda lá. Além de estar ajudando a sinuca. Está ajudando a carreira aí de um rapaz humilde aí. O MC Shell. Beleza? Apoiador da nossa sinuquinha. Divulgador. E também fez uma música aí do Baianinho de Mauá. Então, quem colocar lá no YouTube. Rei da sinuquinha Baianinho de Mauá. Vai aparecer a música do MC Shell lá no canal dele. Acompanhe o trabalho. Beleza? Nossa. Que bola do Baianinho. Uma mesa dura dessa. É isso que impressiona. Sander Jr. Parabéns pela live. Natal, Rio Grande do Norte. Natal em peso. Toque de bola. Toquinho baixo puxando. Bonita a bola do Baianinho. Que pecado essa bola não cair. Ia ser uma trancada bonita do Baianinho. Baianinho contra Michael. Faça suas apostas e deixe o seu like na transmissão. Essa bola é dificílima. O Michael já errou. O Baianinho já errou essa bola. E do jeito que está ali. Quer dizer, todo jeito aqui está difícil. Eu ia falar que não está difícil. Mas, para ser bem sincero para vocês. Nessa mesa, todo jeito está difícil. Não dá para considerar nada nessa mesa. Que arrochada do Baianinho. 2x1 para o Baianinho nessa série. E, além de tudo. Vocês veem que não dá para considerar nenhuma bola mesmo. Essa mesa é muito dura. Se é na mesa mole, aquela bola ali, o Baianinho nem precisava atacar. Como é na mesa dura. Ali ficou difícil. Batou um bolão, o Baianinho. O Baianinho já vai no 9 aqui em cima. Está fácil de mexer no 3. Nem é o 3. É o 5, que tem a mesma cor. E hoje eu estou com a visão para lá de Bagdá. Galera, o Baianinho conseguiu mexer. Mas, não conseguiu matar a bola. Sobrou tudo no jeito. Ai, quanto é cheira. É, acabou pulando a bola ali o Michael. Vai chamar na defesa o Baianinho de Mauá. São dois monstros. E aí, vamos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bico ali, meu Deus do céu, só tem bico nessa mesa, olha a fina que acertou o Michael deixando 5 na boca, se é mesa mole já considera, mesa dura, eles pagam pra ver, deu nega de novo nosso amigo Marcelo Pereira, obrigado aí pela colaboração com o canal, galera hoje eu trabalhei bastante hein galera, fui dormir de madrugada ontem, hoje eu acordei, meio dia, acordei tarde, fui dormir ontem e seis da manhã, acordei hoje meio dia, fazendo live essa semana inteira aí praticamente né, ou fazendo live ou editando vídeo, hoje já editei um vídeo, soltei no canal aí, o nome do vídeo é o milagre de Michael, vocês vão ver o que o Michael fez ontem aqui contra o baianinho, beleza, tá lá no vídeo que bolão, matou o Michael, mas não colocou, Álvaro Sinori, manda um salve pra Água Doce, Santa Catarina e pra Thalita, por favor, tá salvado Álvaro Sinori, abraço aí pra Thalita também, e Santa Catarina, que bolão do Michael, nem acreditei que ele foi nessa bola Que série que fechou o Michael de Teixeira de Freitas, absurda a trancada do Michael Deixa o like na trancada do Michael aí, quem quiser seguir Baianinho de Mauá no Instagram é arroba eu baianinho de Mauá Tá assistindo aí, seus amigos estão jogando aqui, lembrando de vocês hein, agradecer aqui, manda um abraço, que bolão do Baianinho, e já foi mexendo é nas duas, impressionante Nossa Senhora, faça uma bola esquisita ali, eu achei que o Baianinho ia meter graça pra preparar oito pro fundo, e preparar oito pro meio mesmo, eles não fogem do meio duro não, eles vão pra dentro É, o Michael fez um lindo giro pra preparar pro fundo, pegou até na tabela antes ali, proposital, linda a preparada do Michael, vamos ver se vai executar meu Deus, que linda a trancada finalizada do Michael aí né, na verdade matou só duas bolas esquisita ali na boca, Edwin Shep mandando aí, super chat, valeu, obrigado galera, os dias que eu tô aqui o Vagnão não tá vindo não, acho que o Vagnão foi descansar, fez muita live acho que chegou a fazer uns cinco dias seguidos de live aqui, acho que ele deve tá descansando um pouquinho, que ninguém é de ferro também não, o Vagnão ficava até de madrugada aqui, terminava que ele ia lá pro outro lugar lá, do jeito que tá aí, vai trancar o Baianinho que trancada bonita do Baianinho, controlando a branca com perfeição por isso que a gente também gosta muito de tá aqui ele é o torcedor fanático do Baianinho o meu filho, quanto tá valendo o jogo, galera, é dois mil, quem faz três, é por série, beleza? e aqui no caso, tá duas séries de vantagem pro Michael, né? 3x1 de série essa mesa aqui é fácil fazer defesa, o difícil é matar as bolas mesmo que dificílimo matar as bolas aqui, galera a mesa sendo mais dura, eles também mexem um pouco pro Baianinho executar a parada se estranhou com a branca ali, não é normal o Baianinho errar a branca e foi soltando, né galera, é mais fácil o Baianinho errar a bola do que errar a branca, viu? porque a branca do Baianinho tem um controle excepcional, meu os dois, né? dois tacos forte eu tô matando nessa mesa aqui sem mais de milho, hein? então é pra... eu tô matando nessa mesa aqui, né? eu tô matando nessa mesa aqui, né? eu vou falar pra Eduardo aí Tem dois amigos meus que veio aí de longe, assistindo o jogo, achando que era lá embaixo. Estão na porta lá. Vai aí, né? Estão. Beleza. Nós já vai descer, viu? Quem tiver aí, meus amigos que chegaram aí. Que bolão do Maicon. Rapaz. Essa mesa é ruim até pra colocar, pelo jeito que... Eles estão errando. Colocação aqui. A mesa corre demais, né? É estranha. Vixe. Pegou diferença ali a bola do Maicon, mas ia colocar na cara da bola 12. Vamos ver se mexe o Baianinho. Fica até complicado de mexer com esse meio arrochado aí. Porque ele tem que meter a graxa lá no fundo. Murilo Rodrigues mandou um real. Nossa, mandou uma graxa aí com esse meio duro Baianinho de Mauro. Eles são guerreiros demais. Eles vão pra cima. Galera, vamos pra cima. Desculpa, tinha desfocado aí a galera já. Caiu um peso. Mauco, cadê meu óculos? Vocês são férias, hein, galera? Quem puder deixar o like, se inscrever no canal. Tamo junto. Nossa Senhora. Que bico duro do caceta. Passou a bola ali o Maicon. De jeito que tá aí. A mesa é tão dura que tá defendida. Vocês acreditam? Murilo Rodrigues. Eles mandam um salve pro sapatilha do pato do Murilo. Quis nem saber. Foi pra dentro o Baianinho de Mauro. Uma bola dificílima. Essa aí já é difícil lá embaixo. Aqui em cima, então... São muito corajosos. Alex, manda um salve pra Luan. Anápolis, Goiás. Anápolis, Goiás. Terra bonita. Afundando a bola. O Maicon abriu três séries de frente. Uma bola dessa não existe. Já falou o patrão aqui do Baianinho. Galera, mais de 21 mil pessoas simultâneas na live. O Maicon aqui. Vou atualizar o placar pra você. Abriu uma série de frente. O jogo vai continuar. Descer lá pra baixo. Lá tá mais quieto do que aqui. Aqui tá muito frio.